Fala pessoal, PG aqui pra vocês. Pessoal, chegou isca nova aqui no Espaço Pesca, tá bom? JR Stick da KV. Isca top, já testei, filmei com ela inclusive, logo logo já vem pro canal aí o stick na prática. É um stick que tem o formato, o mesmo corpo aí da Dr. Spock Jr., que é uma isca consagradíssima. Vou mostrar só umas duas aqui pra vocês, mas eu vou mostrar os detalhes todinhos dela já já pra vocês. Olha só, topzera das galáxias, pessoal. Vamos lá, vou mostrar todos os detalhes pra vocês, pra vocês conhecerem legal essa isca aí. Vamos lá, vamos lá comigo. Então vamos lá, pessoal. Vocês vão lá no www.espaçopesca.com.br A loja é feita de pescador pra pescador, pessoal. Chegando lá, vocês vão colocar na pesquisa lá. JR.stick JR.stick Vai aparecer todas as cores. Se você for nessa principal, que não aparece cor, você abre a principal, onde aparecem todas as cores, tá? Então, essa é a isca, ó. JR.stick, essa aqui que tá aparecendo pra vocês aí é a cor 5, transparente, dorso preto, barriga laranja. Vou mostrar as cores que tem. Tem a cor 41, branca, dorso, amarelo, limão. A cor 12, que é toda osso. Tem um detalhezinho bem pequenininho aqui, ó. No queixo e no rabo vermelho pra dar um destaque. Você tem a branca cabeça vermelha, cor 11, branca cabeça vermelha, e aí volta a cor 5. Ela é uma isca da KV, modelo JR.stick, tem 9,5 cm, 16 gramas, é um excelente peso de arremesso, fácil, dá pra você arremessar bem longe. É vendido uma isca por unidade, né, já com garaté e tudo, na foto aparece sem garaté, pra ficar mais limpo, mais fácil de você analisar. Ela é uma ação de superfície, é um stick mesmo, e são 5 cores disponíveis. Ela custa aí, na promoção, 20 reais, tá? Ela custa 20 reais, e à vista você ainda tem mais 5% de desconto, esses 20 reais você pode dividir em 4x sem juros. E na hora que você fizer a compra, se você ainda colocar lá o código de cupom PG, código de cupom PG, só você colocar PG, você consegue mais 5% de desconto, tá, pessoal? Isso vai até o dia 14 agora, corre lá, senão você não vai aproveitar a promoção de aniversário aqui da Lojas Espaço Pesca, tá? Cupom de desconto PG, até o dia 14. Então, é uma isca muito boa, barata, e logo, logo eu vou trazer pra vocês aí o vídeo, o teste dela, mostrando na prática. É nada demais, eu já posso adiantar pra vocês, eu gravei ela, nada demais essa isca, é um stick muito bacana. Se você reparar, ela tem o corpo da Doutora Spock, que já é consagrada, mas o balanço interno dela foi reequilibrado pra um stick, e ficou um stick fantástico, tá, pessoal? Ficou um stick fantástico, fantástico, fantástico. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, isca nova, isca que chegou aqui no Espaço Pesca, já fiz o teste dela, já gravei logo, logo, vem pra vocês aí a gravação dessa isca também aqui, eu só tô mostrando a isca, um micro-review pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixe de dar aquele like pra gente, se você não é inscrito no canal, se inscreva, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo, um abraço! Tchau! 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 Tchau!